Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o RADISCASTOR com mais um vídeo E estamos aqui para a nossa segunda parte da DLC Mod DLC, sei lá, chamem como quiser De Dark Souls, chamado Daughters of Ash A recepção de vocês com o primeiro vídeo sobre o mod foi muito boa, muito positiva E praticamente todo mundo pediu para fazer a parte 2 e fazer uma cobertura aqui desse mod Inclusive alguns me pediram para fazer live, porém eu tentei fazer uns testes aqui de live Meu PC está muito ruim para fazer live direto do PC Porque fazendo live do PC, além de você sobrecarregar o PC com o jogo Você sobrecarrega streamando o jogo Então deu bastante lag no Dark Souls, Dark Souls Preparation Day já é lagado Então eu acabei desistindo e não fazendo a live, decidi fazer a cobertura mesmo assim E depois que eu vou fazer um upgrade no PC, em breve eu posso fazer uma live jogando Tudo certo aí, explorando coisas que eu não explorei Então vamos embora para o vídeo, para a parte 2 aqui, deixa o seu like E se você chegou agora aqui no canal não inscrito, se inscreve aí No último episódio de Daughters of Ash Basicamente esse mod vai alterar tudo que a gente tem mais ou menos de Posição de itens, inimigos, chefes e mecânicas em si do game Então uma das primeiras coisas que eu pude perceber É que para matar o primeiro chefe ali do tutorial do game Ele simplesmente cai no buraco e morre Eu explorei bastante ali a parte inicial de Lordran Enfrentei alguns inimigos, posições de fogueiras inclusive Estavam em locais totalmente diferentes E uma coisa que me chamou muito a atenção Que quando eu cheguei no local das gárgulas As gárgulas não estavam lá Então eu fui para o ferreiro Que inclusive estava na entrada de Saint Fortress Que estava aberta por algum raio de motivo E enfrentei o Titanite Demon Que agora virou um chefe chamado Profanity Image Que tem uma espécie de stand do Jojo Que se transforma num fantasma Então agora vamos continuar em frente A primeira coisa que eu fiz agora foi matar a Profanity Image Visto que eu só tinha mostrado a luta com ela Mas eu não tinha chegado a matar ainda Matei esse chefe e ganhei um item aí Que também dá um buffzinho no personagem Nada demais aí Grande maioria dos chefes agora Dão isso aqui neste mod Eu fiquei em dúvida de qual caminho seguir Mas eu decidi ir para Darkroot mesmo Por padrão dar uma explorada e ver o que mudou A primeira coisa que eu decidi fazer Foi ir para o caminho da Hydra Porém a minha gravação deu erro Então eu não consegui filmar essa parte Mas em resumo Eu vi que mudou a posição Não tinha mais golems ali E sim aqueles gigantes de pedra Isso me fez pensar que Se os gigantes de pedra estão aqui Lá perto da Moonlight Butterfly Que a gente vai daqui a pouco Vai estar os golems lá E foi batata Isso que aconteceu Os golems estão agora Foram trocados basicamente Pelos cavaleiros de pedra A Hydra está no mesmo lugar ainda Não achei horrável nem nada Então voltando ali para o caminho de cima Eu fui direto para a fogueira Aquela fogueira ali Que tem uma parede visível Que fica perto da porta Que tem a entrada ali Para a Covenant do Artorias Porém eu tive uma surpresa De não ter uma fogueira ali E ter um golem invisível Me atacando E foi aí Que eu falei Droga Onde está diabos Essa fogueira Primeira coisa Eu pensei que poderia estar Por trás do muro ali Do Artorias Então eu ia farmar 10k de alma Visto que no jogo normal A gente precisa de 10k de alma Para comprar ali a chave Para abrir aquela porta ali Para dar acesso A área ali que a gente pode até enfrentar O Sith Porém antes de eu farmar Eu pensei Será que eu compro isso aí Com o André ainda Eu fiquei na dúvida Então eu fui até o Ferreiro Verificar isso E não Deve ter algum outro jeito De eu conseguir Essa chave do Artorias E possivelmente não é agora Talvez matar da Moonlight Butterfly Não sei Vamos tentar Então eu dei uma pequena explorada Novamente pelo local Descobri a localização Da Swihander Que está junto com o Golem Lá do lado direito De onde enfrentaria A Moonlight Butterfly E realmente Por padrão Todos os Golems Estão invisíveis E estão Na maioria das vezes No local Em que estaria Um gigante de pedra Então Despistando alguns Golems Conseguiram fugir Que eu acho até um pouco mais fácil De correr dos Golems Do que dos gigantes de pedra Eu fui enfrentar A Moonlight Butterfly E pra minha surpresa Ela não estava sozinha Ela estava Com aquele Golem Que é meio laranja Meio bege Que ele Representa ali A entrada da DLC É por ele que a gente Entra na DLC Do Artorias of the Abyss E pra minha surpresa Eu tive que tentar Enfrentar os dois Só que esse Golem Ele machuca muito E ainda tem os golpes Mágicos da Moonlight E Butterfly E eu como não tenho Nenhum ataque de longe Nem nada do tipo Eu sabia que não ia dar Muito certo aquela luta Então eu acabei desistindo Morri mesmo Então eu falei Não, agora eu vou pedir ajuda Dos universitários Já que eu sou um personagem De ataque de perto E eu não estou com muito saco De upar um arco agora Eu vou chamar a NPC lá A NPCzinha do Burserk Pra nos ajudar Com as magias de longe De certa forma Funcionou Porém ainda assim Estava bem forte Esse chefe Na minha opinião Esse Golem Estava tancando muito dano Enquanto a minha Bruxinha morria Então eu dei uma farmada Aproveitei pra farmar Nos Golems No mapa Etc Pra ficar um pouquinho Mais forte Com o meu personagem Pra aí se enfrentar Esse Golem Maldito E aí foi muito mais fácil Então Eu fiquei batendo no Golem A Bruxa me dando um pouquinho De cover ali Pra matar ele Matando ele A gente foi E partiu pra Moonlight Butterfly Que até então Eu tava meio que Ignorando e desviando dela Então Foi supimpa E foi bem interessante O que aconteceu Depois que eu matei Eu queria saber O que tinha lá em cima Visto que O André Deitado Sentado A estátua do André Ali Com a Amber Tava lá atrás Onde era pra ficar Aqui em cima Então Na hora que eu fui Que acabou a luta A Neva saiu Eu encontrei Nada mais ninguém Menos Que a Dusk De Olásile Ou seja Pra possivelmente Ativar a DLC Do Artorias Eu tenho que vir Agora por aqui E não matar a Hydra Lá atrás Então Aqui eu falei Com a Dusk E lá em cima Onde estaria O André Inclusive ele tá lá Ainda a estátua Mas eu peguei itens Que não tem muito a ver E tava lá Pra poder invocar A Dusk E assim eu conversei Com ela E poderia Comprar os itens Normalmente E agora Pra acessar a DLC Eu ainda não sei Direito o caminho Mas eu vou descobrir Não sei se tá no mesmo lugar Ou se tá em algum lugar Escondido Em Dark Root Agora Pra eu poder acessar Mas Eu não queria acessar a DLC Ainda E eu acho que eu ainda tô Bem fraco Inclusive pra poder ir Pra DLC Então Acredito que as missões Por enquanto Dark Root aqui Acabaram Vamos voltar Então eu fiquei na dúvida Pra onde ir Blytown New London Ou Simplesmente Ir para Saint Fortress Saint Fortress já tava aberto Pra mim Então Eu fui e arrisquei Falei Vou pra Saint Fortress E sim Decidi ir pra Saint Fortress Alguns inimigos Tavam mudando de posição Eu até achei Particularmente A posição dos inimigos Um pouco mais fácil Do que o Saint Fortress Original Acho que eles atrapalham Um pouco mais Mas em geral Não tinha nada assim De muito Novo E inovador Na verdade A principal diferença É onde eu encontrei O Cebolão Ele estava sentado Nos pedaços Palanques de madeira Que é onde fica Caindo as pedras Então Eu tinha que parar A pedra lá em cima Pra poder dar acesso A parte do Cebolão Conseguir chegar lá E conseguir falar com ele Que ele tinha um diálogo Basicamente De onde você encontra ele Lá dentro Já de Saint Fortress Então não tem aquele Primeiro encontro Ele já estava ali E ali você conversa Com ele normalmente Então eu fui seguindo em frente E meu desespero Aumentou um pouquinho Porque tem uma parte Que fica aqueles Malditos gigantes Tacando Aquelas bombas de fogo E eu não achei a fogueira Onde ela deveria estar Eu meio que imaginei Que seria isso Que ia acontecer E no lugar da fogueira Estava aquele Crash Fallen Eu acho Aquele mercador lá Que fica lá em cima Já perto do Alan Golem Ele já tinha descido um pouquinho Estava aqui perto De onde era Pra ser a fogueira E eu falei Caramba Eu vou morrer aqui E vou ter que voltar Tudo de novo Por sorte Eu consegui Ativar o atalho Ali Que dá Daquelas jaulas Que dá acesso A ponte principal Ali da entrada Sem fotos Fiquei mais tranquilo E olhando pra baixo Eu percebi Que tinha uma fogueira ali E onde ficaria Se eu não me engano Aquele cara Que segura a rapieira Do Ricard É o próprio Ricard Eu não lembro Mas ali não tinha Nenhum inimigo Inclusive se eu não me engano Tinha um Ricard ali E tinha um dos monstros Que tem aquele escudão Ninguém tava ali Pra dar local A nossa fogueira Então eu fiquei mais aliviado Achei a fogueira aqui Mudou de posição Um pouquinho mais pra frente Não mudou grandes coisas Mas tudo bem Inclusive Lá em cima No topo De uma das torres Desse mapa Eu encontrei A Faded Amber E eu estranhei Porque eu não lembrava Muito desse nome Eu achei que eu tava Confundindo Algo do tipo Mas eu fui pesquisar Realmente não existe Nenhuma Faded Amber E ela permitiu Além de algumas Modificações na arma Eu poder upar Um pouco mais A minha Claymore Ela tava mais 5 Eu consegui colocá-la Mais 8 Então eu acredito Que foi algum Amber Feito para Apenas para esse jogo Para modificar Visto que o Amber Se eu não me engano Que a gente consegue Para upar a arma Do mais 5 Para o mais 10 É lá nas profundezas Nos Depths E os Depths Eu não consegui A chave para eles Possivelmente Não é da forma natural Que se acessa O Depths Então Acredito que colocaram Essa Amber aqui Para poder upar a arma Até mais 10 Caso a gente queira Sem precisar Ir nos Depths Porque provavelmente A gente vai ter que acessar Blytown Pelo caminho invertido Então agora Eu decidi Que tá na hora De enfrentar o Iron Golem Será que ia ter Alguma surpresa Todos os chefes Houve algum tipo De alteração Então talvez A gente tenha Algo novo No Iron Golem Eu estava imaginando Talvez Lutar junto Com as gárgulas Aqui Mas pra minha surpresa Não teve nada De diferente O Iron Golem Era o mesmo monstro Inclusive Só que ele tava Tancando bastante Os meus danos Então Eu acabei morrendo Pra ele uma vez Na segunda tentativa Eu falei Eu vou chamar o Tarkus Pra me ajudar Que é um NPC que fica ali perto Numa construçãozinha ali Mais pra direita Eu acho Se eu não me engano E pra minha surpresa Não tinha nada ali Nenhum sinal Então eu subi Na parte ali Que você mata o gigante Antes de enfrentar o Iron Golem E pra minha surpresa O sinal dele Estava atrás ali Daquelas gigantes pedras Que eu quebrei Tava ali atrás O sinal para o Tarkus Que eles decidiram mudar de local Então Chamei o Tarkus Ele foi de grande ajuda Inclusive Eu consegui matar o Iron Golem Ali depois Na primeira vez Junto com ele Eu achei que teria Algum tipo de surpresa Algum tipo de chefe Depois do Iron Golem Mas Não teve Mas ao mesmo tempo Teve Eu tive uma surpresinha No final Que ali quando a gente Mata o Iron Golem A gente pode Ativar ali o negócio Vai chamar as gárgulas Que vai te levar Diretamente pra Anolondo E eu tava feliz Falei Pô já vou pra Anolondo Que legal Só que não Acontece que ele fala Uma mensagem Que os seres ali Que deviam estar trabalhando Ali Abandonaram o seu posto Que são justamente as gárgulas Lembra? No último vídeo As gárgulas não estavam Onde elas deveriam estar E agora? Que que eu vou fazer? Eu não posso ir pra Anolondo Eu não posso seguir em frente Em Dark Root ali Pra ver se eu enfrentaria O Cifre agora Então só me resta Uma alternativa Que eu vou ter que fazer No próximo capítulo Blytown Cidade do Leg Então eu vou ter que Enfrentar um lag Massivo agora Espero que não tenha Muitas pegadinhas Em Blytown Mas eu acredito Que esse seja o caminho Talvez eu tenha que Tentar tocar o sino Talvez eu tenha que Sei lá Achar as peças da luva Que eu consigo puxar Ali pra poder Chamar as gárgulas Vamos ver o que vai dar E vamos tentar Descobrir aí Mas isso vai ficar No próximo capítulo Ok? Então deixa seu like aqui Pra gente dar continuidade A nossa série desse mod Eu estou me divertindo Bastante de jogar E estou gostando De fazer nesse formato De falar Depois de eu ter gravado Eu acho que fica Até mais fácil pra mim E eu gosto de editar Que fica mais bonitinho Desse jeito Que eu falo dos melhores momentos Então deixa o like aí Qualquer feedback Pode deixar aí nos comentários também Muito obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui!